O Sonaridades entra com uma proposta de fazer shows fora do comum, buscar sons novos, de uma cena nova e tem um olhar renovador. Provavelmente eu não vou ver mais nenhum lugar. O Azimut com o Marcos Valle, o Bixiga com o João Donato e a Jussara. Meu, é pra vida isso, uma lembrança muito carinhosa desse momento aqui. A coisa principal do Sonaridades é essa possibilidade do encontro. E em se tratando de música, em se tratando de arte, é o encontro que faz o sentido, é a troca que faz o sentido. Eu acho que são eventos como esse que motivam a gente a continuar fazendo música. É maravilhoso participar do Sonaridades. É um festival que eu venho acompanhando há um tempo. Cada show é um ato também de poesia, de resistência, um ato de construção. O pessoal novo escuta muito o que o pessoal da antiga fez. E, por exemplo, eu, Donato, a gente quer ouvir muito também o pessoal novo. Então isso estabelece um fio para a música brasileira. Esse projeto aqui, o Sonaridades, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que nós tivemos uma noite aqui maravilhosa. Temos certeza que tanto eu como os músicos, como a Vanzemú, vamos para casa sabendo que foi uma coisa muito especial. Um convite super interessante no Estado de estar apresentando um trabalho de artes flásticas num festival de música. Eu acho que a curadoria do Sonaridades é uma das melhores curadorias que tem. É um festival que sempre eu estou a fim de ver. Quando a gente tem a chance de fazer esse som num lugar assim, para tanta gente, tanta gente interessada, com um monte de coisas artísticas rolando, ao ar livre, isso dá uma injeção de energia assim, para a gente voltar e trabalhar mais, e pensar em mais ideias, e fazer mais maluquices, e pensar em coisas novas e tudo. Tudo foi a possibilidade de encontrar, de realizar o encontro com o Vestiga 70, que é um namoro que vem já de bastante tempo, e aí finalmente a gente conseguiu se encontrar, e foi uma experiência muito especial. Valeu a tarde, o dia, a noite, valeu amanhã e depois de amanhã. Estou muito feliz. A programação é top e gratuito, então é perfeito. Essa experiência da música na vida faz a gente se comover de uma forma tão bonita, tão intensa. Todo mundo aqui, a festa acontecendo de um jeito muito especial, com todo mundo muito conectado com o que estava acontecendo.